Alguém que fez de tudo pra ver você desistindo vai ter que olhar pra você e ver a tua vitória e ver o teu sucesso Tem gente que investiu alto, pagou né, e fez de tudo pra ver você até né, quebrando a cara Mas confundindo e envergonhado ficaram os teus inimigos, os teus adversários Eu vejo você muito feliz, sorrindo, conquistando Porque o tempo da dupla honra chegou no lugar da vossa vergonha Vós tereis dupla honra e aonde acharam né, que iria ver você caído Aonde acharam que iria ver você né, derrotado Eles vão ter que olhar pra você e ver o teu sucesso, o teu progresso, a tua honra, a tua vitória Deus vai fazer por você aquilo que não é pro homem, aquilo que não é pra pessoas Você vai viver uma grande restituição, uma grande reviravolta acontece na tua vida, na tua história E a partir de hoje tu verás um sinal confirmando uma grande vitória, confirmando um grande milagre A glória da segunda casa será maior do que a primeira E você vai florescer, vai conquistar e vai dar a volta por cima Deus está escrevendo a partir de hoje sim, uma página de vitória pra você E você vai florescer, vai conquistar e vai dar a volta por cima Deixa o like, compartilha esse vídeo Escreve nos comentários, eu vou dar a volta por cima Deixa o like, compartilha esse vídeo